Com certeza você já ouviu falar sobre gestão de aprendizagem. Agora, qual é a sua importância e como ela funciona? Se você já sabe sobre o assunto, mas quer saber um pouquinho mais, ou se você também não sabe, mas você quer aprender, nesse vídeo que nós iremos tratar sobre esse assunto. Olá, meu nome é Luiz Serpogawa, sou analista de conteúdo da FRAEB Educação. Vamos lá? A gestão de aprendizagem tem como foco principal melhorar e garantir os processos de aprendizagem dos alunos. Para isso, não levamos em consideração somente questões acadêmicas e pedagógicas, mas toda a estrutura educacional da instituição de ensino superior, portanto, também questões administrativas, financeiras, entre outras. Portanto, quando a gente considera a pergunta qual a importância da gestão de aprendizagem, a gente vai ter um reflexo em todas essas instâncias da IES, a parte financeira, acadêmica, a parte de comunicação, a parte de aprendizagem dos alunos e, no fim, consequentemente, a qualidade de sua IES. Surge, então, a pergunta. Como implementar a gestão de aprendizagem na IES? Bom, como já conversamos, o foco principal é nos processos de aprendizagem dos alunos. Para isso, cada um dos colaboradores nas mais diversas áreas da estrutura educacional devem se atentar a esse ponto. As informações estão claras? Os processos são os menos burocráticos possíveis? Os sistemas e plataformas adotados, todos têm conhecimento a respeito deles? As metodologias ágeis vão ser implementadas nos times? A comunicação entre os colaboradores está funcionando? Quais são os problemas internos de cada um dos times? Tudo isso precisa ser resolvido, ok? Visando a parte pedagógica, introduzir metodologias ativas são um ponto fundamental da gestão de aprendizagem. Nós já passamos da época em que utilizávamos o método tradicional de ensino, com o professor sendo o transmissor de conhecimento e os alunos passivamente recebendo esse conhecimento. Mas para introduzir essas metodologias ativas, não basta simplesmente inseri-las no projeto pedagógico do curso. Os professores precisam ter experiência, precisam ter preparo para isso. Além disso, os professores estão preparados para resolver ou mediar conflitos com seus estudantes? É claro, não só entre o professor e estudante, mas entre os próprios alunos. O que é normal de acontecer? Você percebe que são diversos os pontos aqui trazidos. Para a gente conseguir melhorar e aprimorar os processos de aprendizagem, a gente precisa, primeiramente, arrumar a casa. E depois, isso terá um reflexo aos estudantes. No entanto, cada um dos passos deve ser pensado cuidadosamente e discutido entre todos os colaboradores para se chegar a um consenso. Não pretendemos aqui, obviamente, deduzir que os professores devem aceitar passivamente essas mudanças ou ordens ou implementos de novas estruturas, de novos sistemas e plataformas, professores, colaboradores, entre os mais diversos funcionários da estrutura educacional. Não. A gente pensa, a gente quer passar, que todos devem ser incluídos e envolvidos nesse processo. Portanto, os alunos terão uma melhora na qualidade de ensino dentro da sua instituição de ensino superior. Assim, a gente terá, consequentemente, uma melhora na avaliação da instituição de ensino superior. Espero que tenha ficado claro qual a importância da gestão de aprendizagem, como implementar e que todos possam usufruir do melhor que uma boa gestão pode trazer. Muito obrigado.